Então, a gente tá aqui nesse lugar muito bonito, meu pai já até fez um vídeo E a gente quer te desejar parabéns, tudo de bom pra você Que a gente tá com muita, muita saudade, quem sabe no ano que vem Ou na outra oportunidade você tá aqui junto com a gente E é isso, tudo de bom, um beijo Feliz aniversário Angelina, que você tenha um dia maravilhoso Que você tenha muita paz, saúde e prosperidade A gente tem muita, muita saudade de você e quem sabe em breve a gente possa tá junto Beijo, tchau Parabéns, te amo Saudade, tchau, tchau, auguri, auguri Beijo, mãe